Oi gente, tô aqui com a Littar. É palhetinho de chocolate, né? Isso. Coberto com chocolate. É recheado com creme de avelã e cacau. Uhum. Um avelã, né? Eee! Eita! Tá gostando. Um e dois. Hum! Têm de tamanho bons palitos. Sim. Olha. Nossa, bem recheado. Esse é do pão de açúcar, gente. Qualitar é do pão de açúcar, né? A gente foi comprar um pão de açúcar. Muito gostoso. Esse aí, o Olavo gosta muito desse estilo. Cruxente, bom. Creminho gostoso, né? Se esse de água é boa, a gente tem aqui embaixo. Isso tá aprovado. Só que, e o triste que vem dois. É. Queria vir mais, né? Fala aí, qualitar? Faz um pacote com dez. É pouco? Mais? Dez tá bom. Dez tá bom, né? Muito bom. É, valeu a pena. O Olavo aprovou, com certeza. Muito bom. Muito gostoso. E tchau.